Dona do sorriso mais lindo desse aplicativo, eu tava te esperando pra te dizer que você pode dormir tranquila hoje, viu mulher? Você é especial pra Deus, e é por isso que o Senhor me trouxe aqui agora pra falar especificamente, exclusivamente com você. Deita pra dormir tranquila nesse domingo, a tua semana foi uma semana de turbulências e desafios, mas o Senhor está dizendo que a melhor semana da tua vida está começando, olha, hoje você vai repousar, vai descansar como nunca antes, terá um sono abençoado, irá deitar-se, levantar-se descansada, sem fadiga, porque o salmista diz, em paz me deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou, amanhã segunda-feira dia 8 de abril, você vai começar a viver uma história de milagre, você vai começar...